GALO BARCELOS Olá, eu sou o Marco Neiva, nasci em Barcelos, sou vlogger, youtuber e viralizei um vídeo onde levei o Galo Barcelos ao espaço. Marco Neiva é um entusiasta dos novos mídia, especialista em vídeo marketing, desenvolve estratégias para aumentar a presença online através do vídeo. O amor pela tecnologia chegou tarde, mas veio para ficar. Eu tive acesso ao computador muito tarde, em comparação com colegas meus. Eu tive acesso ao computador só aos 16 anos, o que me permitiu chegar tarde à tecnologia. Mas era um sonho poder tocar numa câmera de vídeo, numa câmera fotográfica, num computador. E tanto era que fiz tudo para que isso acontecesse mais cedo. Chatear a família, chatear os pais, pedir aos amigos para poder aceder à informática. E depois, a partir do momento que tive a oportunidade, o que fiz foi tentar desenvolver o mais rápido possível. E agora que tenho acesso à tecnologia é aproveitar ao máximo. Um dos maiores projetos de Marco Neiva é um Galo de Barcelos que virou astronauta e que foi ao espaço e voltou. Reza a lenda que foi por causa de um galego que surgiu um dos símbolos mais icónicos do artesanato português. Numa reviravolta do destino, Marco junta de novo o Galo e a Galiza. O Galo de Barcelos é já um símbolo nacional, reconhecido a nível mundial. E eu, como nasci em Barcelos, fui juntar aqui o útil ao agradável. Eu recordo que vi um vídeo muito semelhante, ou seja, era um objeto... Eu penso que era um objeto do Star Wars, um personagem do Star Wars. Um homem lego. Sim, um homem lego, exatamente. Olha, exatamente. Fiz bem o trabalho de casa. E vi aquilo e vi que eu podia fazer algo semelhante, mas ao mesmo tempo queria fazer melhor. E conseguimos fazer melhor por várias razões. Porque fomos mais alto, tínhamos câmaras muito melhores e conseguimos gerar um vídeo espetacular. A ideia surgiu quando estava a ver esse vídeo. Depois eu fui para a internet procurar uma equipa que me desse apoio. Porque a nível tecnológico, a minha área não é aeroespacial, nem voar, nem tinha conhecimentos de física. Então contaste com apoio e participação de outras coisas. Exatamente. Era um projeto que faz uma equipa do técnico de Lisboa, também, uma série de... Um grupo de alunos que estava a terminar o curso. E que tinha um projeto chamado Projeto Balua. Esse projeto ainda existe. Onde o objetivo deles era levar pequenos satélites para o espaço. Balões atmosféricos. Balões atmosféricos. Agora já estão a construir satélites. Porque é um projeto que evoluiu desde aí. Eles estavam a fazer os primeiros testes com balões atmosféricos. E eles já tinham também enviado o balão atmosférico. E eu tinha o recuperado. Porque é importante dizer isto. Ou seja, o balão foi ao ar. Levou câmaras. Levou o Galo Barcelos. Mas tudo foi recuperado. E para que seja recuperado, é preciso levar uma série de sensores. É preciso ter uma série de conhecimentos. Prever onde ele vai cair. E foi fundamental o apoio desta equipe. E ele partiu de Barcelos e caiu na Galiza. Sim. Partiu em Barcelos. Ao lado do pelourinho. Que simboliza uma lenda. Que é a lenda do Galo Barcelos. Que narra um peregrino que vai em direção a Santiago de Compostela. Curiosamente, também na Galiza. Exatamente. Juntou aqui uma série de ingredientes. Que tornaram o vídeo fabuloso e incrível. Sim. Saiu de Barcelos. Caiu na Galiza. E além da tecnologia toda. Sei que a caixa levava mensagens. Levava. Porque nós quisemos. Nos vídeos virais. Nós temos que sempre tentar colocar algo que toque no coração às pessoas. Claro que o Galo Barcelos é reconhecido. E as pessoas gostam de o ver. Mas ao mesmo tempo eu tentei criar um elemento. Que foi juntar as pessoas que criam este Galo Barcelos todos os dias. Que com as mãos constroem os Galos Barcelos. E então convidei todos os artesãos para estarem presentes no lançamento. E todos eles escreveram uma mensagem. Uma mensagem de prosperidade. De futuro. E por isso essas mensagens estiveram lá em cima. Depois desceram, obviamente. E ao mesmo tempo o objetivo foi conseguido não só pelo projeto. Mas a comunicação que dali gerou. Onde foi notícia em várias televisões. E foi dessa forma que conseguimos chegar a muita gente. O Galo subiu a estratosfera a mais de 33 mil metros de altitude. Equipado com duas câmeras e vários sistemas de localização. Que permitiram o registro de imagens e a sua recuperação posterior. O voo durou cerca de duas horas. Contou com a colaboração técnica de uma equipa de engenheiros aeroespaciais do projeto Balua. E com a licença de voo da ANAC. A autoridade que regula a aviação civil em Portugal. Não é preciso licença. Não é preciso nada de especial nem pagar licenças. É preciso uma autorização da ANAC. Que é a entidade que gere o tráfego aéreo em Portugal. Mas é quase como pedir uma licença para um drone. Se não for numa zona restrita é automaticamente cedido. Lembro-me que na altura quando se foi levantado o balão atmosférico levantou. Eles telefonaram. Esta equipa telefonou. Vai levantar agora. Mas são procedimentos nada críticos. Não é uma coisa crítica. Fazer com que um balão atmosférico chegue ao espaço não é perigoso. Não é crítico. O balão atmosférico leva a hélio. O hélio é um ar mais leve do que o oxigênio. Aquilo que nós respiramos. Então a tendência dele é subir. No entanto, quando vai subir, ele começa a ganhar dimensão. Porque há menos densidade. Ao ver menos densidade, o balão começa a crescer, a crescer, a crescer, até que rebenta. Quando rebenta, cai. Começa uma queda livre. No entanto, abre um paraquedas que vai fazer com que a queda não seja aparatosa. Ou seja, uma queda desacelerada. E então, houve um paraquedas e aí faz com que ele caia de uma forma lenta. Como eu disse, nesta estrutura toda, uma caixa com muita tecnologia, com sensores de GPS, com várias tecnologias até redundantes. Se o GPS falhasse, eles tinham outras, normalmente utilizadas pelo tráfego aéreo, para localizar objetos que andam no ar ou que se andam a deslocar no ar. E ele acabou por cair na Galiza, a cerca de 150, 200 quilómetros da sua origem. Era um local que já estava previsto, porque, mais uma vez, através de formas matemáticas, através da previsão meteorológica, era possível saber mais ou menos o raio que ele ia cair. Nós começámos logo a dirigir-nos, lá para o local, e já estávamos próximo do sítio onde ele estava localizado. Onde ele devia ter mesmo caído, nós, onde foi recebido o último sinal do chão, chegámos lá ao sítio e o objeto não estava lá. E aí, inicia uma nova aventura. E o que é giro é que foi encontrado por um simples agricultor, penso eu, e deve ter ficado maravilhado, interrogado o que é isto, querido do céu. Sim, essa foi a segunda parte da aventura que não estava prevista. Este objeto foi apanhado por um senhor, também se chama Sr. José, e que achou muito estranho o objeto. As câmaras ainda estavam a gravar nessa altura, por isso toda aquela ação de ele apanhar o objeto, dele interagir, tentar perceber, ler os números, as palavras que estavam escritas, a identificação do projeto, tudo isso está gravado e é curioso nós podermos ver essa situação que acabou por estar no vídeo e também foi a cereja no topo do bolo para este vídeo. Obrigado. Obrigado.